Salve galera! Hoje é quarta-feira, dia 5 de junho, dia mundial do meio ambiente. Eu sou o Isaac Santos. Eu sou a Diana Rogers. Vou começar agora com uma notícia triste. Mais cedo a gente noticiou aqui a morte da auxiliar de serviços gerais Luzimar Oliveira, de 49 anos. Ela morreu durante uma tentativa de assalto a um ônibus em Campinho. Dois policiais militares à Paisana reagiram à tentativa de assalto. Teve uma troca de tiros e, infelizmente, ela acabou sendo vitimada. Ainda no noticiário policial, a gente fala de uma importante operação da polícia militar desde cedo na comunidade do Sassu, em Quintino, e também no Morro do Bezoito, em Água Santa. Essas regiões são palco de um intenso confronto desde domingo. De acordo com os moradores, é uma disputa de território entre milicianos e traficantes. Fala agora do Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele está internado desde ontem no Hospital Procardíaco, em Botafogo, após ele dar entrada lá com problemas renais, uma crise renal. E ele está internado desde ontem, então, no Procardíaco, em Botafogo. O boletim médico, divulgado hoje pela assessoria de imprensa do hospital, diz que ele está passando por exames, que ele está sendo acompanhado e que o quadro clínico dele é considerado estável. Para você que curte fazer uma fezinha, a Mega Sena pode pagar hoje 63 milhões de reais. As apostas devem ser feitas até 7 horas da noite em qualquer casa lotérica. Lembrando que a aposta mínima custa 3 reais e 50 centavos. É isso. E como a gente falou no começo do vídeo, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí, qual tem sido a sua colaboração para manter o nosso mundo melhor? Deixe o seu comentário.